Você faz aniversário esse mês? Valendo pelo telefone Delta Supermercados essa sexta! O que foi, Ana? Isso, já liga, né? Pelo telefone valendo! Pelo telefone valendo! Pode ligar, então! 25, 34, 23, 4! 25, 34, 23, 4! Fez aniversário! Tá fazendo aniversário, tem que ser esse mês! Só vale pro aniversariante! Só vale pra... Valendo essa... Ó, e só agora no programa ouviu! São 19 horas e 57 minutos! 19 horas e 59 minutos! Ligou, ganhou! Tem que ser aniversariante! Não pode ser... Ah, fiz aniversário mês passado! Não pode! Tem que fazer aniversário esse mês! É Delta Supermercados! Promoção maravilhosa do Delta! Essa sexta linda de produtos! Olha que bacana, gente! Que delícia, né? Quem fizer aniversário vai ganhar no primeiro telefone! 25, 34, 12, 34! 25, 34, 12, 3, 4! Ligou! Ganhou! Telefone tocando! Telefone tocando! 25, 34, 12, 3, 4! Vamos ver quem tá na linha! Vamos ver quem tá na linha! A Ana tá falando! Vamos ver! Mandou esperar! Vamos ver! Mandou esperar! Mas tem que fazer aniversário, hein? Se não fizer aniversário, não pode! Quanto você faz aniversário, a Ana tá perguntando? Hoje! Não acredito! Sério? Ganhou! Ganhou! Já teve! Já teve! Vou colocar a sexta do aniversariante! Ou aniversariante! Já tá falando com o ganhador! Será que é hoje o aniversário? Falou que é hoje! Vai ganhar essa sexta ali! Deixa aberto, Tiago! Um pouquinho! Aê, Tiago! Valeu! Vai ganhar essa sexta, hein? Fica na linha! Vamos ver! Hello! Alô! É dia 24 do outubro! Dia 24! Dia 24 do outubro foi! Antes de ontem! Antes de ontem! Hoje é 26! 27! Foi ontem! Foi ontem! Mas ontem não foi dia 24, rapaz! Não! Decide! Quanto você faz aniversário? Dia 24 do outubro! Dia 24 do outubro? Olha a tela azul! Dia 24 do outubro! Isso! Certeza! Certeza! 50 anos! Ah, rapaz! Meio século de vida! Você vai ter que levar o RG! Quem tá falando? É o Rony! Rony! Parabéns! Pelo seu aniversário! Aniversário! Parabéns pelos seus 50 anos! Rony! Você vai ter que... Você retirar! Tá bom? Leva o RG pra ver que a data tá lá! Beleza? Tá! Tá bom? Tá bom! Parabéns! Ganhou essa cesta linda que o Thiago, se Deus quiser, vai mostrar! Tá aí, ó! Olha que beleza! Fica na linha! Fica na linha que a Ana vai explicar pra você como você faz pra retirar! Beleza, meu amigo? Tá, obrigado! Ó! Parabéns! 50 anos! É uma data especial! Merecida! Essa cesta cheia de coisas gostosas! Entendeu? Obrigado! Valeu! Até mais! Acabou o programa, Maria! Muito bom! Vamos terminar com a cesta? Já tá lá! Vamos terminar com a cesta! Vamos terminar! Com essa cesta linda aqui! Ah, mas ó! Vai ter mais! Vai! Né? Mês que vem tem mais! Tem! Tem mais cesta pra novembro! Ah, tem! Então, aguarda aí! Quem faz aniversário em novembro, você pode ganhar uma cesta! É verdade! Então... Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL